Você já parou para pensar na influência que um engenheiro e uma engenheira de produção traz para a nossa sociedade e para as nossas empresas? Eu sou o professor Alexandre Knopp, professor e coordenador do curso de Engenharia e Produção da nossa Universidade de La Salle. Um diferencial muito grande que nós temos no nosso curso de Engenharia e Produção da nossa Universidade é que nós temos professores que, além de docentes, são profissionais da área de Engenharia e Produção capazes de associar teoria e prática desde o primeiro semestre do curso. O curso de Engenharia e Produção conta com projetos integradores e esses projetos permitem que os alunos consigam resolver problemas reais de empresas através de trabalhos acadêmicos feitos ao longo da sua formação. Os discentes do curso de Engenharia e Produção conseguem ampla absorção do mercado de trabalho através do Unijobs, que auxilia os alunos a cursar estágios obrigatórios e não obrigatórios desde o primeiro semestre do curso. Gostou do nosso curso de Engenharia e Produção? Então não pense duas vezes. Venha para a Universidade de La Salle e nós faremos parte da sua formação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto